Ninguém é obrigado a esperar ninguém Foi você que decidiu sair fora Você não pensou na hora Que não era só você que ia ficar solta lá fora O que foi, você achou que ia chegar só notícia sua O que foi, eu também fui pra rua Diz que ouviu boatos, que eu não tô parado Mas não são boatos, são fatos Eu tô beijando o boato, acordando abraçado Sabe esse papo, não é só papo Tô envolvidaço Ouvido atrasado, tá sabendo errado Você já é passado, eu tô amando Boato, eu tô beijando o boato O que é que foi? Cê achou que ia chegar só notícia sua O que foi? Eu também fui pra rua Diz que ouviu boatos que eu não tô parado Mas não são boatos Tô parado Eu tô beijando voado, acordando abraçado Sabe esse papo, não é só papo Tô envolvido, ouvindo atrasado Tá sabendo errado, cê já é passado Eu tô amando voado, acordando abraçado Sabe esse papo, não é só papo Tô envolvido, ouvindo atrasado Tá sabendo errado, cê já é passado Eu tô amando voado Eu tô beijando voado Eu tô amando voado Eu tô beijando voado Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faz barulho! Yes! Obrigado, meu amigo Eu tô amando voado Eu tô amando voado Eu tô amando voado